Pessoal, a Patrícia Campos Mello, que foi aquela que inventou a história do disparo em massa de WhatsApp, que nunca foi provado na eleição de 2018, que seria o que fez o Bolsonaro ganhar a eleição e coisa e tal, ela veio aqui com uma outra matéria bombástica, que é a indústria digital bolsonarista, massificada e sem fiscalização. Olha só o desespero desse pessoal, vamos entender essa matéria por dois motivos. Primeiro, para mostrar como ela está errada. Segundo, para mostrar o perigo disso, porque você sabe, o Xandão já avisou que vai obedecer a Patrícia Campos Mello. Essa notícia foi sugerida por a pauta custa 99 e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal. Pessoal, como vocês já sabem, eu tenho feito um vídeo lá no Rumble todo dia, o Giro pela Política no Rumble, em que eu falo sobre todas as notícias de política do dia, falo tudo lá no Rumble, porque aí fica mais fácil, fica um vídeo só cobrindo todo o assunto, e também como é lá no Rumble eu posso falar mais à vontade, não fico tão preocupado quanto eu fico aqui no YouTube. Então não deixem de acompanhar, lá está bem interessante o vídeo de hoje. A gente fala sobre o teto do Lula nas pesquisas, o pessoal que já está cantando para o Ciro subir para tirar o Lula da disputa. Vamos entender esse negócio, está lá no vídeo do Rumble, o link está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado aqui. Pois bem, a coisa interessante disso daqui é isso, indústria digital bolsonarista. Ela coloca como se o bolsonarismo tivesse uma organização enorme. É aquele mesmo problema que eu já falei para vocês. Esse pessoal, eles enxergam do outro lado o que eles fazem. Eles sim estão em uma indústria digital. A Folha de São Paulo é um jornal que é uma grande organização hierárquica e coisa e tal. A informação descentralizada e distribuída é outra coisa totalmente diferente que esse pessoal não entende e acaba vendo como se fosse um espelho de si. O que ela está criticando aqui? Olha só. Então, até aqui o que ela está dizendo, ela está reclamando de concorrência. Porque, lembra, os jornais, os grandes jornais e coisa e tal, estão no mercado pela informação. Existem inúmeras fontes de informação por aí. Cada um escolhe se informar onde achar melhor. O fato de haverem sites da direita que são mais acessados do que outros da esquerda ou de mídias tradicionais, isso só mostra que esse pessoal está perdendo espaço. Eu já expliquei para vocês o grande problema aqui. Por que estão perdendo espaço? Estão perdendo espaço porque o grosso da população brasileira é de direita, é conservadora, é ligado à religião, é cristã. E esse pessoal, com toda a sua tentativa de modernização, de progressivismo e coisa e tal, acaba se afastando desse tipo de público. Houve uma época em que você tinha meia dúzia de jornais no Brasil, meia dúzia de redes de televisão. O jornal tinha mais, sei lá, algumas dezenas de jornais, meia dúzia de redes de televisão. E só podia escolher entre aqueles. Então, no final das contas, era um onigopólio. O pessoal acabava escolhendo alguma coisa ali. Acabava vendo a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. O Globo. Porque você não tinha outra alternativa para se manter informado. Hoje em dia, isso mudou. A internet mudou. Mas o mais importante é o tipo de mudança. Não é que surgiram um monte de empresas iguais à Folha de São Paulo. Não. O que aconteceu é, as pessoas começaram a ter voz. As próprias pessoas falam. Eu aqui sou um exemplo. É lógico, sou um exemplo desse tamaninho. Mas tem milhares de pessoas aí fazendo a mesma coisa. Você quer criar um site para criar um jornal seu? É rapidíssimo. Você registra um domínio em algum lugar. Usa um pacote tipo Wordpress da vida, que faz já toda a parte de diagramação automática. E pronto. Você criou um site para você. Pode cobrar propaganda. Se você tiver uma visualização boa, se as pessoas forem acompanhar o seu site, você vai ganhar dinheiro. Repara como é uma coisa muito fácil de fazer, qualquer pessoa faz hoje em dia. Então, o que ela está reclamando aqui é disso. É porque agora você tem uma concorrência muito maior. E ela fala, não, que é injusto. Por que é injusto? Ah, segundo ela, a mídia tradicional, as redes de televisão, por exemplo, pela lei eleitoral, elas têm que dar um tempo equivalente para cada candidato, de acordo com a medição do TSE e coisa e tal. E ela reclama que isso teria que ter na web também. Não. Imagina como é que funcionaria isso na web. Você clicou no link para ver uma entrevista do Bolsonaro, aí ele fala, não, não, pelo TSE, você tem que assistir uma entrevista do Ciro Gomes agora, porque você já esgotou sua cota do Bolsonaro. Olha como é que não tem lógica isso. Repara como é que este problema de você dar tempo para cada candidato era tipicamente do modelo anterior, quando você tinha uma grande rede de televisão, que tem um tempo definido, a Rede Globo só tem determinado número de horas no dia, só tem 24 horas no dia, então se você dá espaço para um candidato, você não dá para o outro. Então você tem que dividir isso igualmente entre os candidatos. Na internet não precisa disso. Todos os candidatos podem criar quantos sites quiserem na internet, não vai ter conflito entre eles. O que ela está reclamando é, ah, mas os sites da direita são mais assistidos que os da esquerda, porque as pessoas escolhem, as pessoas que vão atrás da informação desse tipo. Não é como na Globo, que a Globo bota propaganda ali, é a Globo que decide o que você vai assistir. Você não tem, em tese até poderia escolher outro canal, mas a verdade é que na época, coloca aí 20 anos atrás aqui no Brasil, era Globo, Band, SBT, não sei o que lá, não tinha muita opção, não tinha outras alternativas. Então as redes de televisão de fato tinham esse poder de influenciar as pessoas, por quê? Porque elas botavam aquela coisa ali e você não tinha outras fontes de informação. Agora na internet o jogo mudou, é outro jogo. Isso que esse pessoal não entende. Ah, não, vai forçar as pessoas a assistir o Lula? Como? Obrigar eles a clicar no link do Lula? Ah, vamos fazer um reordenamento de índice do Google. Quando alguém procurar alguma coisa, vai buscar aquela notícia do Lula primeiro na frente lá, pra atrapalhar o Bolsonaro, porque o Bolsonaro tá tendo muita gente vendo notícia do Bolsonaro. Não, não vai funcionar, sabe por quê? Porque as pessoas correm atrás disso. Por isso que existem vários grupos de Telegram, grupos de WhatsApp, justamente por quê? Porque já indexam todas as notícias relevantes de interesse daquele grupo, que tipicamente são notícias conservadoras, cristãs e coisa e tal. Repara, o problema dela é isso, é que ela tá querendo impor uma pauta que não é a pauta que o receptor final da informação quer receber. Ah, aí ela acusa de fake news, que fake news e não sei o que, ela esquece de lembrar que a Folha tá cheia de fake news também, que essas agências de checagem erram um monte de coisa também. Ou seja, ela critica a internet por ter fake news e tem mesmo, não vou me esconder não, tem muito lugar aí que se encontra fake news, infelizmente. Mas, olha só, justamente como é que você combate a fake news dando um monte de informações a mais. Não é com autorização. Ah, então agora só vai poder ter informação de determinados lugares, o resto tudo é censurado. Isso é o que eles querem, né? O que eles querem é isso, é proteção de mercado. É proibir a internet de falar. Enfim, no final das contas, ela critica alguns sites aqui, fala de site que, um site lá da Bahia que fala sobre eleição, que diz que é isento, mas que só fala de Bolsonaro e coisa e tal. E daí, a Folha de São Paulo é o quê? A Folha de São Paulo também fala que é isenta e só fala do Lula, só fala bem do Lula, só critica Bolsonaro. Ela tá criticando o jornalzinho do cara lá da Bahia e tá falando mal da própria Folha de São Paulo, porque é exatamente o que a Folha de São Paulo faz, é exatamente o que faz. o jornalzinho do senhor Heckel Pedreira, lá de Camaçari, na Bahia, uma forte liderança de Camaçari, nem sei quem é o cara, hein? E é candidato também, mas repara como é que ela tá criticando o cara lá e ela não percebe que a Folha de São Paulo faz exatamente a mesma coisa, só que com outro candidato. Mas ela reclama, não, que não pode, como é que pode? Porque a Folha de São Paulo, eles sempre partem pro argumento de autoridade. Por quê? Porque é o que restou pra esquerda. Eles não têm mais nada, eles não têm o retorno do público. Não importa o Lula fazer não sei quantas chamadas, não sei quantos programas por aí que não conseguem ter o retorno adequado, porque as pessoas não têm interesse. O problema da esquerda é a pauta da esquerda. Ainda tem algumas pessoas imbuídas de achar que socialismo resolve alguma coisa? Até tem, mas é cada vez menos gente. E cada vez mais pessoas percebem a enganação que é esse tipo de coisa. Enquanto a esquerda continuar brigando aqui, tá sendo inútil. Por quê? De novo, fizeram a censura do vídeo do latino em que ele tinha colocado o Lula falando um monte de coisa lá, errado, né? Segundo o TSE, era um vídeo de fake news. Sabe o que aconteceu? Eu nunca tinha visto esse vídeo do latino. Aí eu falei, vou procurar o vídeo do latino pra ver o que é. Aí eu vi o vídeo do latino. Eu só fiquei sabendo por causa da decisão do TSE de proibir o vídeo do latino. Efeito Streisand é real na internet. Se você começa a proibir coisas na internet, aí que as pessoas... Peraí, proibiu isso por quê? Deixa eu entender o que está acontecendo. Deixa eu ver essa informação pra eu formar a minha opinião sobre isso. Então, eles querem esse tipo de coisa. Eles estão errando. Eles estão errando porque eles não entendem o que está acontecendo no final das contas. Agora, isso quer dizer que é bom, que não vai ter problema nenhum? Não. Qual que é o problema? O problema é que o Alexandre de Moraes já falou que a Patrícia Campos Mello é quem manda na eleição brasileira. Ele falou lá na época, na decisão do caso das mensagens de WhatsApp, ele falou não, não encontramos prova nenhuma, não tem nenhuma prova de que o Bolsonaro tenha feito qualquer coisa parecida com o que a jornalista falou. No entanto, nessa eleição a gente vai bater, vai arrebentar, se tiver, não sei o que é lá, ou seja, ele falou que vai obedecer a Patrícia Campos Mello. Então, é de se esperar que vai sair alguma coisa daqui, proibição de sites, será que vão fazer isso? Um grande firewall brasileiro? Vão imitar a China? O que esse pessoal vai fazer? Hoje em dia, eu não duvido de mais nada do Alexandre de Moraes, decisão do Alexandre de Moraes maluca nesse sentido, né? Vamos ver o que eles vão fazer nesse negócio aqui. Mas o que é preocupante é inútil, não vai mudar nada. Ao contrário, só vai chamar mais gente pra ver o que está acontecendo, mas que eles vão correr atrás disso, vão. É preocupante. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.